Vai passear por aí, época de férias, de festas, de fim de ano, de curtir o verão no nosso litoral ou mesmo na serra. Agora no Ver Mais, vamos falar de hábitos e distrações que podem causar acidentes. Estamos conectados com o gerente de atendimento da CCR via costeira, Diogo Elias Stibler. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gi. Obrigado por nos receber. É um prazer, um abraço aos espectadores. Com certeza, inclusive, a CCR lançou a campanha Epidemia da Distração. Quanto vale a vida? Quais são as distrações mais comuns registradas no trânsito? Pois é, nesse momento em especial, momento de festas, de férias, que nós temos muitos motoristas que não são habituais do ambiente de estradas, eles acabam adentrando a esse ambiente. É importante que tenham alguns cuidados. Nós estamos lançando essa websérie Epidemia da Distração, iniciando com a temática do uso do celular ao volante, que é um aspecto que tem se tornado comum, infelizmente, e que gera um prejuízo muito grande aos motoristas. Já há estudos técnicos que demonstram que a utilização do equipamento, do aparelho celular associado à direção, ele gera um agravamento de distração superior, por exemplo, ao uso de bebidas alcoólicas ao dirigir. Então, é muito importante que o motorista preste atenção, as rodovias, de uma maneira geral, elas estão mais cheias nesse período, a distância que deve ser mantida entre os veículos deve ser preservada, para que não ocorra nenhum tipo de acidente ou situação desagradável nos trajetos. E assim, a campanha vai ter o Marcelo Taz, bem legal, depois o pessoal pode acompanhar, pode assistir. Mas assim, você falou de celular, né? E tem algumas outras distrações que vocês já podem adiantar, apresentar, que provocam, que podem provocar acidente para esse motorista que não é tão acostumado? Sem dúvida alguma, né? As movimentações que o motorista realiza ao longo do seu percurso, inclusive o uso de bebidas alcoólicas, serão trabalhadas ao longo dessa websérie importante, está sendo lançado nas redes sociais, nesse mês de dezembro intensificaremos o lançamento dessas temáticas. A questão da leitura, da sinalização, que é muito importante, né? O motorista, ele deve estar consciente em relação à velocidade máxima a ser empregada nas rodovias, aspectos de manutenção preventiva também no veículo, o próprio abastecimento de combustível, que de fato gera, pode gerar ou acarretar numa situação de insegurança ao longo da rodovia. Sim, desculpa ter interrompido, é muito importante você falar isso, né? A gente já falou aqui de questão de revisão de carro, de combustível, são pequenos detalhes, né? Que podem fazer toda a diferença, não é mesmo? Sem dúvida, né? Essa questão do consumo do combustível do veículo, que é diferente no ambiente urbano, né? Que existem postos, oferecimento de postos de combustível em abundância, né? Na rodovia deve existir uma programação, a calibragem dos pneus, né? Que é muito importante para que o veículo consiga ter performances adequadas no momento de frenagem, por exemplo, ou de se realizar uma curva mais acentuada. Então, são lembretes importantes que o motorista deve ficar atento. Sim, aproveitando a sua participação, alguma novidade para essa temporada agora, né? Nós estamos falando de BR-101, CCR via costeira que cuida da nossa BR-101. Alguma expectativa também de um fluxo muito maior, Diogo? Temos a expectativa alta de fluxo, né? Viemos aí de duas temporadas com pandemia, então o motorista, de fato, já demonstra, né? Essa condição de viajar mais, de pegar a estrada, de ir para a praia. Então, é importante que o motorista esteja atento. A concessionária, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, estão lançando um programa muito relevante, que é o programa Afaste-se. O programa Afaste-se, ele visa orientar o motorista ao visualizar atendimentos sendo praticados por serviços públicos, seja de resgate, né? O SAMU, a própria concessionária, a Polícia Rodoviária, que reduz a velocidade e em condições, no dia de faixa, inclusive, né? Para se afastar daquele momento e preservar a vida daqueles profissionais que se dedicam muito no atendimento de emergência nas rodovias. Muito interessante, muito pertinente essa campanha, né? Que o pessoal realmente não faz isso. Muito obrigada, né? O tempo passou. Acompanhe nas redes sociais o pessoal, nas plataformas, enfim, essa campanha é bacana para você ficar atento, né? Todo esse risco, né? Que pode estar sofrendo por conta dessas distrações no trânsito. Boa viagem a todos, né? Que forem viajar pela nossa BR-101, curtindo o nosso litoral. Muito obrigada e volte sempre, viu? Muito obrigado, Gê. Nós que agradecemos e boas festas aos espectadores. Valeu, gente. Muito obrigada. Conversamos com o Diogo Elias, ele que é da CCR Via Costeira, que cuida da nossa BR-101. Bom, vamos lá.